vídeo de hoje nós vamos testar uma desert eagle dourada olha só essa aqui você vê que ela é feita em israel olha só israel é quando os primeiramente essas armas começaram a ser produzidos no estados unidos depois foi para israel e agora voltou para os estados unidos e as que são feitas em israel são as relíquias assim qualquer apreciador de arma vai sempre preferir essa aqui vale muito mais então estamos com uma relíquia nas nossas mãos essa aqui é uma arma calibre 44 magnum tá ela tem a ponto 50 também também tem 357 só calibre pancada e essa aqui é 44 magnum hoje a gente vai testar essa belezinha uma coisa que vocês me pedem cara desde o começo desse canal baroni traz uma desert eagle traz uma coisa no desert eagle e olha só essa arma aqui tá em um clube novo aqui em são paulo chamado uma tática você tem aqui nesse clube você pode testar essa arma e diversas outras então convido todos vocês a virem conhecer vou colocar aqui embaixo na descrição o nome do clube para você vir conhecer vai ter academia vai ter jiu-jitsu vai ter meu é uma experiência diferente de todos os clubes que eu já vi gostei demais começando por esse estande aqui ó você vê que a gente tá no estande indoor mas ele é bem claro bem iluminado a gente vai conseguir filmar com a câmera lenta aqui ó tem essas chapas são blindadas ainda vai ter o protetor acústico aqui nela e olha só é um clube com uma tecnologia de ponta até aqui ó achei muito interessante tem um transportador de alvo olha só você regula aqui quantos metros você quer a 10 metros vermelho se aperta ó ele traz lá isso aqui já é conhecido né mas eu nunca tinha visto num clube aqui no brasil com esse negócio que você medir exatamente os metros você aperta ele manda pra lá traz de volta meus parabéns o clube está sensacional convido todos vocês a virem conhecer e vamos testar que essa belezinha que está aqui à disposição nesse clube maravilhoso eu tô cara isso aqui é pra enquadrar uma arma dessa né coisa maravilhosa comparativo estamos aqui um trezentos e oitenta e oitenta e quarenta e quatro magnum parece uma bala de festim né meu você não tem noção do peso dessa arma olha só o barulhinho filma aqui olha só que delícia olha a smr bom pessoal já mostramos a arma agora vamos ver o que interessa né vamos dar uma sapecada com isso aqui pra sentir o tranco bora tô com uma câmera aqui no peito em primeira pessoa vamos ver como é que vai ficar aqui temos um catetinho ali posicionado a luz iluminando pra gente filmar a seis mil frames por segundo o impacto ali a gente vai filmar não só a arma disparando ciclando possivelmente um anel de fogo aqui vamos filmar o impacto do projétil ali no alto então ó a gente tá com dois tipos de munição aqui o carregador aqui o carregador aqui vai oito disparo colocar aqui a peixe é pesada em sim senhor é o leitãozinho eu achei o tranco muito de boa é porque ela sica né tem um thoughbeca diferente de um Um revólver 44 Magno, olha aqui a arma agradável, vamos ver o que aconteceu com o leitão ali? Bora, foi algum desses, ele bate aqui né, e aí os fragmentos foram 360 graus aqui. Isso aqui estava preso só com o lacre, os próprios estilhaços estouraram o lacre. A gente consegue ver isso na câmera lenta? E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela queridíssima, ilustríssima, majestosa Bang Energy Dream, patrocinadora oficial desse canal, fazem esse energético maravilhoso, sensacional, lindo demais, tudo a ver com esse canal. Você vê que até aqui ó, dentro do logo tem um retículo de luneta e um pratinho de tiro ao alvo. Estou aqui com esse novo sabor, Rainbow Unicorn, o nome é meio estranho, mas é bom pra caramba. Lembrando que todos vocês aqui tem 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com o código BARONE que está aparecendo aqui na tela. Como sempre fica aqui meu agradecimento e muito obrigado a Bang, se não fosse por vocês não seria possível trazer esse tipo de vídeo aqui no Brasil, porque é muito caro e é isso aí, dá mais aquele golinho cabuloso. E de volta para a nossa Desert Eagle. Vamos ver ó, já estou vendo aqui que dá para ver o lac... Nossa, você não sabe o que eu fiz. Você acertou o lac... Eu tenho tiro no lac... Se eu tentasse fazer isso 100 vezes eu não conseguiria. O pessoal do clube aqui sugeriu uma coisa, eu quero saber se vocês gostariam da gente armar um BARONE EXPERIENCE, onde a gente marca um dia, quem quiser vem aqui vocês vão atirar com várias armas, mas eu vou estar aqui, o Paulo vai estar aqui, vocês vão conhecer a gente. Coloca aí nos comentários se vocês acham interessante que esse clube é aqui em São Paulo, na Zona Sul. Se vocês gostarem dessa ideia a gente pode promover um dia aí, a gente organiza certinho, fecha o clube para isso. Quem quiser vem aqui, a gente faz uma experiência atirando com várias armas. Então, coloca aí nos comentários se vocês acham muito interessante e se a gente deve prosseguir com essa ideia. Vamos ver se o prego acerta o cateto agora. Ó, mais um disparo. Colocou. Sim senhor, feio mando. Vamos ver ali o impacto do porco. Isso é o lacre do rolamento que faz o porco descer. Olha só aqui a marca dos estilhaços aqui embaixo, ó. Você viu, essa acho que pegou em cheio, hein? Essa pegou legal. Essa vai ficar bonito, vai ficar bonito em câmera lenta. Vamos ver isso aí na super câmera lenta agora. Sensacional essa imagem. Vocês viram ali que no frame do impacto faz uma faísca, né? Depois, meu, parece que explode uma super nova ali. É fragmento pra tudo quanto é lado. Ainda degolou ali a coitada da máquina, deu pra ver até a rodelinha voando. Bom, agora temos aqui uma desertiva, né? A gente não poderia deixar de dar aquela rajada. Colocamos aqui o Billy Jones. Vamos colocar ele cinco metros. Vamos carregar isso aqui, dar uma sapecada, um rapid fire. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Então, temos aqui oito disparos, um Celta. Um Celta. Vamos descarregar um Celta aqui em poucos segundos. Peso dela com toda essa de munição, então. Nossa, é. Tá pesando um quilo aqui o Meg. Justamente, dá pra fazer, mano, dá pra fazer agachamento. Agora dá pra três quilos. Óculos e abafadores, a pista está quente. Fogo à vontade. Mano. Da hora. Mano, que bagulho da hora. Que sensação boa, né? Se você vai pra terapia, você tá precisando de terapia, cara, larga o seu terapeuta. Vem pra cá tirar de desertivo. Dá uma rajada de um Celta que você vai ver como você vai se sentir leve durante um mês. Ó lá, vamos chamar o Billy de volta aqui, ó. É, ele ia pro saco, hein? É. Adeus, Billy. Não foi um... Você tá bom de tiro, mano. Olha só como ficou sujo aqui, ó. Tanto de pólvora e gás, olha só. A super câmera ainda deu pra ver bem, né, na imagem fechada que a gente pegou dela. O tanto de gás, pólvora e coisa que sai aqui, né? Bom, essa foi a Desert Eagle. Dourada, hein? Vocês me pediram a Desert Eagle. Trouxe logo a Dourada aqui pra vocês. Convido todos a virem conhecer aqui o Puma Tatico em São Paulo. Clube novo sensacional. Uma infraestrutura, uma experiência. Cara, tirei meu chapéu. Tão de parabéns. Realmente um negócio diferenciado. Até academia vai ter aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui! Tchau!